O árbitro da escuta, Anderson Muniz. 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 Agora vai buscando a queda, consegue aplicar a queda para cima do Aranha. Já apontou ali, o Anderson Muniz sinalizou. Anderson Muniz já sinaliza ali dois pontinhos do Arthur para cima do Manuel Aranha. Vai fazendo agora o trabalho de guarda o Manuel. Ele é um cara bem comprido. Então vai, vamos ver se ele é guardeiro, né? Se ele for guardeiro vai dificultar também a vida do Arthur que está por cima. Vai tentando escalar a guarda agora o Manuel Aranha por baixo. Faz ali a tentativa de uma pegada de Ikimura ali no braço esquerdo, mas imediatamente defendida pelo Arthur. Agora o Manuel Aranha dá aquela olhada para o corner, ouve a orientação. O Arthur por cima também faz a mesma coisa. Vai forçando a passagem de guarda. Mais uma vez, repõe a guarda o Manuel Aranha. Vamos passando aí o tempo, né? Para o Manuel Aranha por baixo, como é uma luta que está na regra com pontuação, né? Não é só finalização. Vai ter que trabalhar aí o Manuel Aranha para sair de baixo, hein? Fazer uma reversão, uma raspagem. Tem que se virar agora. O Arthur sabe que pontuar é muito importante. Já fez seus dois pontinhos, vai segurando as posições. E agora o Anderson Lee chama atenção ali para que o combate seja mais efetivo. Você vai vendo aí todos os detalhes. Edição do Fight Last. Edição 7 do Fight Last. E agora sim faz a passagem de guarda. E vai tentando as costas do Manuel Aranha e o Arthur. O Manuel, que não é bobo nem nada, já defende. Vai tentando fazer a reversão. Vai tentando se manter no combate. Fica por cima agora o Manuel Aranha, hein? Agora o Manuel Aranha vai trabalhar por dentro da guarda do Arthur. O Arthur vai tentando... Tentando não, né? Ele segura a guarda dele ali, guarda inteira para ele. Guarda fechadinha. E a gente vê aí no detalhe. O Manuel vai tentando usar ali o domínio dos punhos para tentar fazer a passagem. Só que a guarda bem fechadinha do Arthur, hein? Complicada a vida do Manuel Aranha. Que o tempo vai passando. Essa é a sua segunda luta desta edição do Fight Last do card principal. O evento que rolou ao longo de todo o dia aqui em Itaquera. Vai fechando agora com o seu card principal. 10 segundos para acabar. Vai tentar a última ali o Manuel, mas faz a reversão. Arthur Malandro. Cisma. Segura na posição. Faz o giro Aranha. E aí, fim de luta. A gente acompanhou o Arthur, que enfrentou o Manuel Aranha. Segunda luta do card principal do Fight Last, realizada aqui em Itaquera. Você que está ligado na nossa transmissão, aproveita. Segue lá também o Fight Last, lá no Instagram. Vai se inscrevendo também no nosso canal. Arthur declarado vencedor ali na pontuação dos juízes. Conseguiu a queda e aquilo que eu mencionei, segurou.